1 Pedro 4 e 10 Diz, cada um administre aos outros o dom como o recebeu Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Amém Pai querido, nós te agradecemos pelos teus filhos que se reúnem no templo E te agradecemos pelo esforço, pela dedicação de cada cooperador De auxiliar, cooperador, apastor, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares Enfim, aqueles também que puderam trazer a esposa Nós te louvamos por todos aqui E que todos possam sair edificados e abençoados Nós te louvamos Pai, em nome de Jesus Amém Que ele está sentado, irmãos Aleluia Pedro, na sua carta Ele diz, cada um administre aos outros O dom como o recebeu Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Eu quero ocupar mais na primeira parte do versículo E a outra deixo para uma próxima reunião Cada um administre aos outros o dom como recebeu Queridos cooperadores Eu não tenho dúvida Eu creio absolutamente Que você faz parte do ministério Desta santa igreja Da igreja do Senhor E da família Debru Porque você recebeu um dom Eu creio Que Deus te deu Habilidades de fazer o bem De usar os seus talentos As suas habilidades Para o reino do Senhor Para a glorificação do nome do Senhor Deus deu a cada um de nós Habilidades De fazer o bem Alguns numa área Outros numa outra área Outro de uma maneira Outros de uma outra maneira Mas Tudo é para honrar e glorificar ao Senhor E para abençoar outras vidas Você vai sentir-se muito bem Se usar os talentos As habilidades Que Deus te deu Para abençoar as pessoas Pois Eu não tenho dúvida Que Deus te chamou Para você ser um canal de bênção E um grande fazedor de diferença Aonde você está servindo ao Senhor Nessa congregação Aqui na sede Nós sabemos Que Há algo de Deus Na sua vida E por isso E por isso que você está Ocupando esse título E por isso que você está Nessa tarefa Sabemos que No dia a dia Nós ouvimos mensagens Que tentam Pessoas E muitas vezes Pessoas até usadas pelo inimigo Tentam Levar você para o negativismo Muitas vezes Você ouve mensagem Que entristece O teu coração E muitas vezes Até traz um desânimo A tua vida De obreiro E a tua vida De fé Porque a Bíblia diz Que a morte E a vida Estão no poder da língua E se você Não souber digerir Aquilo que você ouve Isso pode trazer Tristeza Aflição Angústia Para a tua alma O que você ouve Mas também O que você diz Pode salvar E pode destruir Tanto a sua vida Como a vida De outras pessoas Portanto Em nome de Jesus Use bem As suas palavras E você será Recompensado Pelo mestre Use bem Os seus talentos E você Vai viver Melhor Nesse mundo E melhor No teu dia a dia A Bíblia Está repleta De exemplos De homens E mulheres Que usaram Seus dons E talentos Para abençoar Para abençoar A vista das habilidades Ser um cooperador Costureira Para fazer Para fazer Muitas roupas Para os pobres De Jope Então Você pode fazer Muita coisa Com as habilidades E os dons Que Deus Tem te dado Você não pode Ser egoísta Você precisa A abençoar Ser um auxiliar Que você Você foi Talentos Porque E tudo E tudo E tudo que você Vier a fazer Para ajudar O crescimento Da igreja Aqui na terra Terá recompensa Porque a igreja Porque a igreja É do Senhor E você É do Senhor Jesus Deus Nos moldou De forma A sermos únicos Sem cópias Um é diferente Do outro Nenhum De nós Age Em todas As situações Iguais Somos diferentes Isso significa Que ninguém Mais na terra É totalmente Igual a você Há diferenças É só você Ver a sua Digital Há diferença Você é único E Deus Tem um propósito Na tua vida E você Foi capacitado E você foi Chamado Para fazer A obra Do Senhor Com alegria Foi o próprio Deus Que eu creio Que te chamou Para estar Nesse cargo Nessa posição Para ser um Cooperador Aqui na família Deblô Mas você Precisa Colocar Se disponível Ao Senhor Você não pode Ficar só Com o título Eu sou um Pastor Eu sou um evangelista Eu sou um presbítero Eu sou um Cooperador Não irmãos Não é o título Que vai fazer a diferença É as tuas ações É as tuas atividades É você colocando À disposição Os teus talentos O que você Está fazendo Com aquilo Com aquilo Que Deus Se deu Como que você Está usando Aquilo que Deus Tem dado A você Não há lugar Mais feliz Para estar Aqui na terra Estamos aqui Na grande Família De Deblô Do que Desenvolvendo Os dons Os talentos As habilidades Para o crescimento Da igreja E para a glorificação Do nome do Senhor E para ajudar As vidas Para que elas Possam ir para o céu O que você O que você sabe Fazer E pode Oferecer Você Não pode Omitir E você Pode fazer Muita coisa Mais do que você Imagina Irmãos Alguém Que Há estudos Que dizem Que Os crentes Que realmente Colocam-se À disposição Do Senhor Cada um Tem mais de Quinhentas A setecentas Habilidades Que pode ser Aplicada E colocada À disposição Do reino Do Senhor Nós precisamos É começar A fazer O que você Pode fazer Para ajudar Os outros O que você Pode fazer Para abençoar Outras vidas O que você Pode fazer Para encaminhar Vidas para o céu O que você Pode fazer Para realmente Que o nome do Senhor Seja glorificado Na tua vida E através Das habilidades E talentos Que você tem Você está Ofertando Ao Senhor Esse é o momento Irmãos Você Foi escolhido Para ser um instrumento Na mão de Deus E você não pode Perder essa oportunidade Você não pode Perder o tempo Ser um instrumento Na mão de Deus Não deixe Passar a oportunidade Ou você Desenvolve Os talentos Agora Ou quem sabe O tempo vai passar E você não vai conseguir Fazer nada O tempo é agora Enquanto é dia Porque a noite Está chegando Você precisa Colocar seus talentos Suas habilidades À disposição Do reino do Senhor As suas atitudes As suas palavras Precisa ser Fonte de encorajamento Para os seus Colegas de trabalho Para os seus Vizinhos Para a igreja Onde você Congrega Onde você Dirige Onde você É esse Cooperador Você precisa Ser uma Fonte De encorajamento E você Está sendo Que tipo de fonte Você está Encorajando Ou você As pessoas Olhem para você E sentem Desânimo São desencorajadas Sentem Nenhum tipo De influência Para também Fazerem alguma coisa Numa sociedade Em caos Onde as pessoas Sentem aflitas Onde as pessoas Sentem-se Angustiadas Sem saber O que seguir Nós Obreiros Temos que ter Atitudes De encorajamento Palavras Certas Que atinjam O coração Das pessoas Nós precisamos Fazer a diferença E sermos Usados Por Deus Para abençoar As pessoas Temos que dizer As pessoas Da sua importância Para Deus As pessoas Acham que não Tem nenhuma importância As pessoas O inimigo Coloca na mente Que não tem saída Para elas E elas Estão perambulando Perdidas Sem esperança E a única esperança É a igreja Meus queridos A única esperança Nesse mundo É a igreja A igreja É a igreja Da esperança E ela prega esperança E ela vive Na esperança Nós temos que dizer As pessoas Da importância Que elas tem Para o reino De Deus Para a igreja Aqui na terra E que elas Realmente precisam Ter um encontro Com Deus Nós temos que dizer Para as pessoas Do grande amor De Deus Que as mesmas Têm valor Sim O inimigo Tenta desvalorizar As pessoas Mas as pessoas Têm valor E custaram O preço precioso Do sangue De Jesus Cristo Mas quem vai dizer Isso para elas Se não for nós Se nós Obreiros Cruzarmos os braços Ficamos inertes Apenas com o título Eu sou um presbítero Na casa do Senhor Eu sou um evangelista Eu sou um pastor Na casa do Senhor E daí? Eu sou um diácono Eu sou um auxiliar Um cooperador Eu sou um líder De um departamento Mas O que você está fazendo Com esse título Os títulos São jogados Na lata de lixo Os títulos Não conseguem fazer nada Tem muitas pessoas Que só estão com o título E você não foi chamado Para estar com o título Você foi chamado Para fazer as coisas Por isso você tem o título Devemos Devemos Nos tornar a voz Da graça de Deus Da misericórdia de Deus Na vida das pessoas Ajudando-as Encorajando-as As pessoas estão vivendo Desmotivadas Desencorajadas As pessoas estão vivendo Num beco sem saída E a igreja Por mais aflita Que ela está vivendo Nesse mundo Sendo atacada De todos os lados Mas a igreja Ela continua A sua marcha Ela não retrocede Ela tem uma mensagem Uma mensagem Que transforma Uma mensagem Que aviva Uma mensagem Que muda E altera O coração Das pessoas Que muda As famílias Que muda O coração Que muda O coração Do pai O coração Da mãe O coração Dos filhos A mensagem Do mundo Que se ouve Todo dia Vai aprisionando As pessoas Vai desvalorizando-as As pessoas Estão vivendo De maneira Animalesca Sem consciência Que existe Que existe Um futuro Céu Ou inferno E a igreja Tem uma mensagem Para conduzir Essas pessoas Ao céu Nossas atitudes Precisam Ser Peneadas De ações De encorajamento As suas atitudes Companheiro Tem que ser Atitudes De encorajamento No novo testamento Nós tivemos Homens Que até o nome Dele Significava Encorajamento Exatamente O que as pessoas Mais necessitam Hoje É ser Encorajadas Motivadas Animadas E a igreja Tem essa mensagem E o que você vai Falar para as pessoas Ou você também Está desencorajando As pessoas Tornamos-nos Encorajadores Quando paramos De olhar Somente Para os problemas Problema Você olha E tem Em todo lado Não tem como Nós não ver O problema Mas Nós Vemos Problema Samos atingidos Pelos problemas Mas nós não Tiramos o olhar De Cristo O nosso olhar É 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 Cristo E assim Meu querido Você tem que ter A sensibilidade Espiritual Para entender As necessidades Das pessoas Para entender Que as pessoas Estão andando Andando Sem rumo Mas a igreja Tem um rumo A igreja Tem a direção A indicar Essas pessoas E você Como obreiro Você Tem esse dever Temos que Temos que Sempre Perceber Que aqueles Que estão A nossa volta Estão com necessidades E elas precisam Serem encorajadas E elas precisam De Cristo Mesmo dentro Da igreja Muitas vezes Pessoas são atingidas Com desânimos E elas precisam Serem encorajadas Para prosseguir A jornada E não pode olhar Para trás Eu creio Que diariamente Deus Tem dado Oportunidade Para você E você Não pode Perder Essa oportunidade De encorajar Alguém Alguém Precisa Ser encorajado Por você Não desmotivado O que você Está falando Para as pessoas As pessoas Lá fora Mas as pessoas Que estão na igreja As pessoas Que estão chegando Na igreja As pessoas Que você Está vendo Que Estão com Dificuldade Espiritual De ser Vencedoras Qual é a tua Palavra? A tua palavra De encorajamento De apoio Você tem A sensibilidade Espiritual Para levar Uma pessoa Uma palavra De Deus A essa pessoa Ou você É aquele Que chega Ao lado Das pessoas E diz É, não tem jeito O mundo Está de mal A pior É assim mesmo É, essa igreja É assim mesmo A igreja Não vê as pessoas É, esse pastor É assim mesmo É, esse dirigente Ele O que você Está falando O que você Fala Encoraja as pessoas A estar na igreja A querer Vir à igreja A querer Estar na igreja Caminhando Cantando Louvando É, pregando Contribuindo É, motivando as pessoas Para trazer outras pessoas À igreja Ou você É, aquele que desmotiva as pessoas E quem sabe Alguns estão lá no mundo Não tem mais ano Que na igreja Porque você Deu uma palavra De desencorajamento É muito É muito É muito séria A responsabilidade Que está sobre nossos ombros Como cooperador Como auxiliar Como um diácono Um presbítero Um evangelista Um pastor Porque nós Nós Fomos escolhidos Entre a membresia Para sermos Verdadeiros Fazedores De diferença É claro Que todo crente Precisa Ser um canal De bênção Mas com Muito maior Grau Quem é um cooperador Você foi chamado E escolhido Para ser uma fonte De encorajamento E que tipo De fonte Você As pessoas Que ouvem Você falar As pessoas Que ouvem E olham Para a tua vida A jornada Dos teus passos Sente empolgadas Motivadas A seguir Os teus passos Ou as tuas Atitudes São atitudes Que não estão Glorificando a Deus E nem Também Fazendo Jus Ou justiça Ao nome Que você Leva De um auxiliar De um diácono De um presbítero Pastor Ou evangelista O ser Um obreiro Na casa Do Senhor É muita Responsabilidade Porque eu quero Crer Que você Foi escolhido Porque tem Habilidades E alguém Viu Talentos Na sua vida Você não Está na igreja Pelo menos Aqui na Adeblu Ninguém Te convidou Para vir A Adeblu Ou para Aceitar Para Jesus Porque aqui Você vai Vem para cá Que você vai Ter um cargo Não Você tem um cargo Porque você Tem talentos Porque você Foi chamado Porque você Foi vocacionado Por Deus Qualquer igreja Que te convida Para dar um cargo Ela está fora Da realidade Da verdadeira Palavra de Deus E ela Ela não Ela não Está fazendo O papel Daqueles Que são Chamados E vocacionados Ela apenas Está com Interesse De ter Pessoas Para agregar A sua Membresia Longe De nós Convidar Alguém Para vir Congregar Conosco Vem para cá Que aqui Você vai receber Um cargo Não Você tem cargo Porque Deus Te chamou Porque Deus Te vocacionou Porque você É servo Do Senhor Porque você É crente Porque você Tem sensibilidade Espiritual Porque você Tem chamada De Deus Porque você Foi vocacionado Para algo E agora Você precisa Colocar A disposição Do reino Senhor Você foi Chamado Para ser uma Fonte De encorajamento A todos Que estão A tua Volta Você Pode Sem dúvida Fazer um pouco Mais Desenvolver Esses talentos Essas habilidades Que Deus Se deu Com a graça De Cristo Com a graça Do Espírito Santo Você pode Sem dúvida Ser um canal Para motivar Para encorajar Pessoas Que estão Com o Espírito Abatida Pessoas Que estão Aflidas Pessoas Que estão Angustiadas Pessoas Que estão Precisando De uma palavra Amiga De uma mão Amiga De um conselho De uma oração Que estão Precisando De você Mas eu Pastor Eu sou Não Você É chamado E vocacionado Por Deus Como crente Como obreiro Como cooperador Você precisa Você precisa Ser um Encorajador Você precisa Onde Onde você Está trabalhando Na conegação Que você congrega Você precisa Ser um Encorajador Você precisa Ser aquela pessoa Que Se tornar Mais leve Deus Chamou Você Deus Vocacionou Você Para fazer O fardo De alguém Mais leve Não é para você Subir em cima Desse fardo Se agarrar Nesse fardo Dá mais peso Não É para você Colocar o ombro Embaixo E dizer Vem cá Eu vou te ajudar Está aqui A tua mão Quem sabe Ele está parado Estacionado Não consegue Mais andar E precisa Que alguém Pegue na mão E ajude O inimigo É tão sagaz Irmãos Que até mesmo Num convite Quando é feito O convite Para as pessoas Aceitarem A Cristo E tem pessoas Que foram tocadas Pela palavra E querem Desprender do banco E vir aqui a frente Mas sente Parece que Algo Prendeu Não consegue Levantar a mão Ou não consegue Dar um passo Para frente Ficam ali Estão presos Aquele Mas É só alguém Chegar assim Vamos lá Eu vou contigo O fardo E as amarras São quebradas Aleluia 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 Jesus querido Querido cooperador Assuma Esse compromisso De encorajar Alguém É isso que vai Fazer a diferença E muitas vidas Que estão Clamando Para que você Estenda a mão Você pode imaginar Se você colocar Todos os teus talentos E habilidades A disposição De Deus E da igreja O impacto Que isso vai acontecer Nas famílias Dessa cidade O impacto Que isso vai acontecer Numa família Numa casa Num casamento Irmãos O impacto É muito grande O que você pode fazer Você tem que fazer Porque você foi chamado Para ser uma fonte De encorajamento Você foi chamado Para ser um cooperador Que tenha motivações Mas pastor Eu estou Com o coração Arrebentado Estou cheio de luta Estou passando Por enfermidade Estou passando Por um problema De enfermidade Na minha casa Eu estou Eu estou Precisando O que meu querido Eu sei que tem hora Que você precisa De uma mão amiga Mas essa mão amiga Está ao teu lado Mas mesmo Você precisando De uma mão amiga Você tem Deus que vai te dando Força Graça E as experiências Amargas Vão servir Para você Pavimentar O caminho De outros Que estão Ou que irão Passar Pelas Lutas E batalhas Que você está passando Você foi chamado E você foi escolhido Para Usar Os teus talentos De maneira Que venha glorificar A Deus Como obreiro Você é Responsável Você é Corresponsável Conosco Para Fazer com que Pessoas Venham Caminhar Com o fardo Mais leve Deus te deu Capacidade E Deus te dá Oportunidade Então irmãos Cuidado Como você usa Seus talentos Como você usa Suas habilidades Através Do uso Correto Através De você Colocar A disposição E ser leal A Deus Você vai ver O que Deus Vai fazer Através De você Não é Através Do teu irmão Cada um Vai fazer A sua parte Os talentos Que o Senhor Tem concedido A você É você Que vai dar Conta Diante de Deus Esses talentos Cada um Precisa Apresentar Os seus talentos Ao Senhor Aquele que recebeu Cinco Foi ele Que foi responsável Pelos cincos E ele Teve que prestar Conta dos cinco O que recebeu Dois É ele Que teve que Prestar conta Dos dois Mas aquele Que recebeu Um Ele também Foi responsável E teve que Teve que prestar Conta de um Só que o que ele Fez Ele escondeu O talento Querido Companheiro Em nome De Jesus Não esconda Os talentos As habilidades Que Deus Tem te dado Ah mas Eu recebi Só um O que Agradeça A Deus Por esse um E faça Multiplicar E esse um Vai virar Muitos Multiplique Os talentos O Senhor Tem expectativa A teu respeito O Senhor Deus Tem expectativa Com os talentos Que ele colocou Nas tuas mãos Não entristeça O Espírito Santo Porque todas as pessoas Receberam habilidades Do Senhor Use com alegria Os talentos E que o nome Do Senhor Venha ser glorificado Na tua vida Quando Um obreiro Deixa os talentos E não coloca A disposição Do Senhor Ele está Causando Tragédia Ele está Causando Problemas Para o reino Do Senhor Ele está Prejudicando O crescimento Da igreja E a glorificação Do nome Senhor Se alguém Deixar de fazer O que pode O todo Com alegria E a gente Fica Estasiado Mas cada um Fez o seu papel Se um instrumento Deixar de fazer O seu papel Ou tocar Ou tocar coisa Diferente Vai desafinar Toda a orquestra E prejudicar Toda a orquestra O que eu quero dizer Com isso Se você Deixar De fazer O que Deus Colocou Nas suas mãos Você pode Prejudicar A igreja A igreja E a igreja Não pode Ser prejudicada Por mim Nem por você A igreja Não pode Ser prejudicada Nem por mim Nem por você Nós temos Que dizer Senhor Ensina-me Ocupar E colocar Os talentos À disposição Por isso A palavra De Deus É muito clara E a palavra De Deus Diz Cada um Administre Aos outros O dom Como recebeu Coloque-se em pé Você recebeu Um dom E agora A palavra De Deus Vem através Do apóstolo Pedro Dizendo Cada um Administre Aos outros O dom Como o recebeu Você recebeu O dom E você precisa Administrar com alegria Esse dom Você precisa Ser bênção Para o Senhor Você precisa Ser canal De bênção Precisamos Pedir a orientação Ao querido Espírito Santo Para que possamos Usar todos os talentos Para a glória De Deus E crescimento Da igreja Mas cada um Administre Esse dom Cada um Administre Aos outros O dom Que recebeu E eu termino Fazendo a pergunta E como Você está Administrando Esse dom Como você está Administrando Esse dom Como você está Administrando Esse dom O dom Que recebeu Transcrição e Legendas Pedro Negri